Eu sou a flor do mamulento Me apaixonei pelo boneco O beco disse apaixonar E ele me apaixonar O beco disse apaixonar E ele me apaixonar E ele me apaixonar Canta comigo, beça, beça E ele me apaixonar E ele me apaixonar Já tô com Deus a flor do mamulento Vou desenganar no volteiro treco Treco disse apaixonar